Para a nossa conversa coach de hoje, nós vamos responder a um telespectador que nos falou através do direct do nosso Instagram. O telespectador é arroba Darlan Lourdes. Ele nos relatou o seguinte, que teve problema na última empresa que trabalhou por mudança de cargos. E para responder a essa pergunta, nós convidamos a advogada doutora Lain Nara. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos responder ao Darlan, então. É isso aí. Doutora, o Darlan diz aqui o seguinte, que teve problemas na última empresa que trabalhou, foi mudança de cargos de colaboradores das suas atribuições, onde foi alterado o cargo de consultor para operador de caixa. Isso pode acontecer, doutora? Não. A legislação trabalhista diz que não pode haver qualquer alteração no contrato de trabalho que cause prejuízo ao trabalhador. A gente pressupõe da pergunta do Darlan que ele sofreu uma alteração de cargo com diminuição de salários. Nesse caso, o que se imagina é que houve uma fraude da empresa e realmente não poderia acontecer dessa forma. Tá. E também a gente listou algumas perguntas aqui para você responder. Existe diferença entre teletrabalho e home office? Sim, existe. São duas modalidades de trabalho remoto, em que, numa, você tem só a mudança do local onde serão realizadas as atividades de trabalho, mas com a manutenção da condução de trabalho por parte da empresa, do empregador, e no outro, essa condução do trabalho é toda do trabalhador. Então, tem algumas diferenças entre as duas situações, sim. É, totalmente. E as pessoas têm dúvida. Eu, particularmente, eu tinha essa dúvida, porque acredito que o teletrabalho é focado em entregar a demanda, ok? E o home office, ele cumpre os horários de trabalho, ele tem aquela... Se ele entrava, como você explicou, nos bastidores, se ele entrava às sete horas da manhã, ele continua entrando às sete horas da manhã, saindo às três para almoçar. É assim? É, exatamente isso. Vamos falar primeiro do home office, certo? Certo. No home office, o trabalhador continua subordinado à empresa nos mesmos moldes. Ele só muda o local onde ele vai prestar o serviço. Perfeitamente. Se a carga horária dele era às sete da manhã, saia para o intervalo para o almoço, às treze, voltava às quinze, saia às dezessete, permanece tudo igual. Durante esse horário, ele está à disposição da empresa. Não importa onde ele vai realizar esse trabalho. Exatamente por isso, o contrato de trabalho dele não se altera em nada. O financeiro permanece exatamente igual. Já no teletrabalho, o trabalhador é o condutor da sua jornada de trabalho, da sua realização do seu trabalho. Se ele vai trabalhar das duas da manhã às seis, é o problema dele, ele é quem resolve. Se a demanda de uma semana ele vai fazer em um dia só, também não tem problema. O importante é que ele receba e ele cumpra a demanda. Exatamente porque ele é quem vai conduzir esse trabalho dele, ele vai deixar de receber alguns benefícios. Quais são? Ele não vai receber por hora extra, ele não vai receber adicional noturno, ele não vai receber pelo intervalo entre a jornada. Está certo? Doutora, eu vou ler aqui algumas perguntas que a nossa produção listou para lhe fazer. No início da pandemia, algumas empresas fecharam as portas, patrões tiveram que flexibilizar os cargos de jornada de trabalho para preservar os empregos. Mas em caso do trabalhador deseja provocar sua própria demissão, existe uma flexibilização àqueles chamados acordos? A reforma trabalhista de 2017 veio regulamentar essa situação. Os acordos de demissão já existiam, mas era a situação de bastidores. Então, com a regulamentação trazida pela reforma trabalhista de 2017, isso ficou às claras, virou um negócio legal, lícito de se fazer. O trabalhador deixa de perder alguns benefícios que ele perderia se ele pedisse a demissão antes e assim ele consegue traçar o seu novo caminho levando algum dinheiro no bolso. Tipo a FGTS. FGTS, seguro-desemprego não, né? Não, seguro-desemprego é uma coisa que ele não recebe. Mas, por exemplo, a multa rescisória do FGTS, que é de 40%, ele recebe 20%. Recebe 50% das verbas rescisórias. Levantamento do valor que já se encontra depositado na conta de FGTS, ele levantou 80%. Recebe integralmente 13º salário e férias. Ele só deixa de receber o seguro-desemprego. Acaba sendo uma relação ganha-ganha, né? É, realmente as duas partes entram num consenso e todo mundo acaba ganhando alguma coisa. Ninguém perde, né? Então, flexibiliza. E eu pergunto, há mudanças em curso nisso? Sim, dia 10 de setembro foi aprovado na Câmara dos Deputados a MP 1045. Essa MP 1045 vai dar o que falar, a gente ainda vai ouvir muito sobre ela, porque ela está sendo taxada de volta da escravidão, né? Ela prevê redução de salários, demissão de até 40% do quadro de trabalhadores para contratação de pessoas inexperientes com salários mais baixos, prevê o fim do seguro-desemprego, prevê o fim do 13º salário. Um monte de coisa que, se realmente for aprovada, a gente vai ter bastante o que discutir a respeito de lei trabalhista. Então, você enxerga isso negativo para o trabalhador e algumas pessoas podem enxergar positivo para o empreendedor. No geral, se tiver que balançar... Se tiver que balancear, eu acho que o trabalhador é quem perde mais, sem nenhuma dúvida, né? Porque a gente vem traçando um paralelo de mudanças trabalhistas, né? Insegurança, perda de quadros de trabalho, né? Muita gente desempregada, muitas empresas fechadas. E se a gente caminhar para uma situação de mais precariedade das condições de trabalho, a gente vai ver pessoas se submetendo a trabalhar por um prato de comida, coisas que se viram muitos anos atrás e a gente conseguiu avançar. É um retrocesso sem tamanho. Felizmente, isso é uma visão bem pessimista da situação, mas o que a gente pode trazer aqui de... Não para amenizar aqui os argumentos, mas dizer que é assim, é manter a cabeça focada em melhoria contínua mesmo, continuar estudando, se preparando. Eu falo isso porque eu quero trazer uma mensagem mesmo para o domingo, para as pessoas que estão nos assistindo, amenizar esse ponto de vista. Não precisa ter erro, porque isso é uma coisa que vai ser discutido, saiu da Câmara dos Deputados, mas vai para o Senado, pode não ser aprovado. É verdade. Enfim, o que se tem hoje é uma retomada, ou caminhamos para uma retomada da economia muito lenta, mas as empresas estão voltando a abrir, o comércio vai voltar a funcionar gradativamente cada vez mais. Então, vamos ter novos postos de trabalho e vamos acertar na esperança. Exatamente, do verbo esperançar sempre, tá? Com certeza. E para você que está nos assistindo, a gente quer deixar uma dica aqui, que vocês continuem acompanhando a gente no Instagram e deixa lá no direct a sua sugestão de pauta aqui para a gente trazer, por exemplo, se for da área do direito trabalhista, a gente pode até convidar a doutora para voltar aqui e explicar, né? Pode ser, doutora? Pode sim. Aceita esse desafio? Com certeza. Só chamar. É isso aí, a gente agradece bastante a tua presença, espero que volte sempre, tá? A gente agradece a oportunidade, a oportunidade estamos à disposição. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Quem nunca ouviu essa frase, né? É que em tempos tão desafiadores, cuidar da saúde se tornou mais do que nunca essencial. Por isso, a Unimed Teresina oferece um plano que cuida de você por inteiro, com mais de mil médicos, mais de cinquenta especialidades, mais de cento e setenta e quatro clínicas e dois hospitais próprios. Ligue vinte e um zero sete oito mil e faça seu plano a partir de cento e onze reais e cinco. Consulte o regulamento. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.